Put your head on my shoulder Finalmente a máquina em milhões Ficou muito bonito, eu amei Você podia colocar a franja pra gente ver como é que fica, né? Gostou? Mas enfim, agora é só a nova ruivinha gamer Deixa eu levar um seio assim de lado Ah! Só o seio caindo bem de leve Ah, gente Tô tirando várias fotinhas Tá aqui, tá aqui Aí você chega perto da pessoa Aí você chega perto da pessoa Vem aqui e dá um beijinho Qual a sensação de se maquiar para ficar bonita E terminar com cara de capivara comendo paçoca? Não, meu amor Ô, Beto, lixo Eu fiz uma maquiagem maravilhosa E terminei E fiquei espetacular Você não tem coragem de pôr sua foto Aí, ó, vamos começando agora Com os falgais Os falgalzeiros Eu soube aqui E aí, Bic? Olá, velha Tudo bom? Tudo bom, hein, Bic? Qual o seu nome? Se hoje você rala O meu nome é Vitor Eu sou da Cidade Maravilhosa Sua cidade natal Que eu quero ver você voltar pra cá Eu quero ver você mamando os apoiadores Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa? Que merda Essa cidade aí que está jogando as traças Rio de Janeiro está na merda total Brasil todo, né? Mas o Rio de Janeiro também Vixe Maria Está pura bosta Você pisa na rua E já sente o cheiro de bosta É porque tem cocô na rua E não tem ninguém pra limpar E ele está nem aí Segunda passada mesmo eu pisei Você pisou, olha Pisou no cocô Pisei na merda Aqui, se você quer pisar no cocô Vem pro Rio de Janeiro Você é cocô direto Você pisou num, vai no outro Vai no outro Sonho dos escateiros É, quem gosta de cocô também Aí, ó Aí, Bic Você quer levar uma mamada? Minha? Olha Eu não recuso Sabe que a minha mamada Ela é milhões Eu estou pagando pra ver Por isso que eu virei apoiador Você está pagando pra ver Depois você vira apoiador Olha Você tem o que? Você tem foto? Tem? Tem aí no Facebook Pode abrir mesmo Você tem o meu pico aí É o Victor Brunet Salma Brunet, olha Da Luísa Da Luísa Brunet É Você é da família, é? Ela foi casada com meu tio Faz muito tempo Olha Na verdade, o nome É da nossa família Ela pegou da gente Olha, gente Só temos gente Da família Brunet Aqui E se ela continua Ainda usando o Brunet Continua Depois do casamento Se parou Ficou com o nome Do que ela foi agredida É? O que? Agredida não Que isso, né? Não foi a desaprender pra Luísa Brunet Não foi que ela foi agredida? Foi! Ela foi agredida Foi mal escurrando Mas não foi o meu tio Pelo amor de Deus Não foi o seu tio não É que até foi o escuro Ah, então não foi Não Foi outro Mas ela continuou usando o nome Ela adotou o nome Ficou com o cara Como um artisco E aceitou E ficou Olha E a sua família De Postes Fazendas Empresários 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 Não tem não Assim A gente Tá aqui Trabalhando A gente Tá tentando Quem ficou com a fama Quem ficou com o dinheiro Foi ela Ela levou o nome Levou a fama Levou o dinheiro Ela é sócia Mas ela é sócia Às vezes ela Já no aniversário Ela já me pegou no colo Quando eu era bem pequenininho Certo? Olha Tem foto dela? Deixa eu ver aqui Não tem No meu perfil não tem Tem que ter E a Yasmin Brunet Não tentou carreira de modelo não? A Yasmin Brunet é famosa Ficou com o nosso nome também Agora tá aí Barbaro Ficou com o nosso nome Ih, só foi mesmo Casou pra roubar o nome Ih Mas é legal esse Brunet Que meu tio era engenheiro Ficou com o tubo Ih, mas a Luísa Brunet tem cara Não, não tem cara não Eu nunca imaginaria isso Uma mulher tão Eu sou fã Foi quando ela tinha 17 anos ainda Que ela casou com meu tio Foi antes da época famosa Inclusive Fafada Mas eu sou fã Imagina a Luísa Brunet Eu te amo E é isso aí Se vamos de roubos hoje Vai mandar nu Se você ganhar coroa Eu mando Não, mas eu não vou ganhar coroa Não Mas aí o problema é seu Ah, então não vai mandar nu Então não fala nada não Eu, hein Gustavo Lopes E aí, Gustavo Lopes? E aí, velha Boa noite Boa noite Tem quantos anos? De onde é? Eu tenho 26 anos Sou de Itajubá, Minas Gerais Faz o que da vida? Eu faço faculdade Não se formou ainda? 26 anos? É, velho Toma aí na luta Agora eu posso estar formado, né? O Henkei E aí, Henkei? E aí, velho E aí, João E aí, João E aí, você é? Quantos anos? Campinas Eu tenho 23 Campinas 23 anos Ativo 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 Ativo, é? É Ativo Sai dando É brincadeira Não, gente Sou versátil Gente, tem muito tempo aqui que eu não jogo É, eu também Esse aqui não abre, hein Esse aqui demora pra abrir Gente, 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 gente Quando é muito fácil assim, às vezes é ruim Porque passa um monte na frente Ui Passei, 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 passei Gente, fase enorme essa aí É nova essa aí, né Essa é grande, tem mais coisa, né Ah, já fui, já Dessa aqui Essa aqui é grande É, você gosta O que atrapalha é o povo, ó O povo tá atrapalhando, João É, é O que eu falo Esse jogo tinha que ser sem ninguém Se fosse sem ninguém Olha só Tá todo bloqueado aqui na frente, olha Olha só Se fosse sem ninguém, meu amor Eu barbarizava, eu É Quem não? Eu quero jogar sozinha mesmo O que atrapalha é os outros, né? O que atrapalha são os outros aqui Tipo, batom Tipo, vagabundo Olha, olha É, o Mark O Mark já tá querendo Ah, a saídinha Ih, a saídinha Ih, menino, a saídinha realmente mudou Essa saídinha aqui Ui É, a saídinha É, a saídinha do princidão Calma, velho Menina Menina, que é mulher Eu não consigo passar nessa Não se joga Só pula Isso, vai Vai, velho Vai, velho É que no finalzinho Olha É que no finalzinho Eu sei, você pode se jogar Eu tava jogando logo de cara Quem ficou, quem passou Aí Todo mundo passou Eu passei Quem passou? Qual o nome de quem? Passou? O A Gustavo Gustavo Cuidado aqui Você conhece não Gustavo passou E mais quem passou também Eu Big 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 É, ó Tem dois aqui Quem ficou de fora? Eu fiquei de fora dessa Olha que filha da Minha, sai você Sai você Para de empurrar Minha, eu sei Eu sei, é você Ai, meu Deus Passei, passei, passei Ai, fiquei com medo Passei, passei Nossa, o Falgaz Tá mais difícil Te dei no lugar Tá mais difícil ainda O Falgaz Tá muito Agora que todo mundo já tá sabendo jogar Olha a velocidade Desse pau aqui Não dá pra passar O Falgaz Tá mais rostagem E você E você E você mete rápido também? Você gosta de fazer Como eu faço rostagem Eu met rápido, né? Uuuuuh Eu tô indo aí No Rio de Janeiro, hein? Olha, eu cheguei aqui no fim Tô te esperando Olha, você fala que não para E a pessoa vai me atrapalhando aqui O que atrapalha é o povo O que atrapalha é o povo O que atrapalha é o povo É o povo Morte a fogo Pelo amor de Deus Tá quase passando Tá muito mais difícil Tá muito mais difícil Misericórdia É ventilador É pau girando Slime no chão Só 9 passaram É pra 18 passaram Não, cara Você vai passar Mas a roda você vai ter que imbarcar, viu? Ah, ele vai perder de proposta Ele não tem graça, né? O velho eu não vou Quem é que ficou? Só 10 Eu, hein? Aquela fase lá Que tem que ficar pulando lá Agora tem umas bolas Que fica É Joga tudo Joga tudo É Eu tava lá Me concentrado Do nada Vem uma bola, minha cara Ah, que delícia De jeito que eu zera agora É E o povo vai fazer Faz a cão, hein? Tá muito na beiradinha aí É, não Eles seguram Já tá no segurado Tô ligado Aí, olha O safado aí Ai, ai, ai Vai pular Ui Ai, de pulei também Me olhando Será que vai cair esse daí? Um de cada lado Não, já tem só dois Já caiu? Nossa Quando fica só dois Não cai não, né? Olha Eita, menina Olha Chegando Opa Agora vai aumentar a velocidade Tem que ter se tombar Pra me segurar Sim Olha, olha, olha Atenção O pessoal do outro lado já Também tá quase caindo Ui Quase que ele caiu Meu Deus Quase que ele caiu Isso, boa Barbariza Barbariza o mundo Segura ele Segura ele Faz a maldita É, mas se ele perder tempo segurando Ele cai Pois é Mas já tem o risco de eu cair também Ui Nossa Escapou dessa, hein? Menina Caiu Caiu Só falta esse demônio aí Ele quer pegar o Cela Ele quer me pegar Ui Ui Ai, safado Vem Vem Meu Deus Ah, não Meu Deus Pô, deu de propósito pra não mandar rola Não veio aí Tchau 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 Tchau